GOTUCA PURRA PAPAI Oh meu amado, por que brigamos, não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo, e as nossas brigas devem ser Só de alegria, porque eu te amo tanto Quando você quer esquecer as tolices, vivas desde essas horas Já tentei, já e não posso Tenho impressão que o amor que não desistiu é de nós Hoje só resta uma chama apagando Vai Maia! O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me essa pediça ajuda, pedi que você não me deixes Meu amor Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo E as nossas brigas devem ser Só de alegria Pois eu te amo tanto Não consigo esquecer as tolices, vivas desde essas horas Já tentei, mas não posso Tenho impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me essa pediça ajuda, pedi que você não me deixes Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo E as nossas brigas devem ser Só de alegria Pois eu te amo tanto